Gente, sério, precisamos falar de uma coisa com muita urgência Porque tem três anos que isso tá acontecendo e ninguém fala nada Eu procurei e não vi ninguém falando disso, gente Existe uma coisa chamada Transparent Que tá acabando com a minha vida Boiada esperta Precisamos parar o que estamos fazendo agora Porque precisamos conversar sobre uma série maravilhosa Chamada Transparent Por quê? Porque ela é maravilhosa Simplesmente por isso mesmo Então o que acontece? Acontece que recentemente eu estava vegetando na internet Descobri uma série chamada Transparent E meu mundo acabou Como que eu vivi a minha vidinha pacata, singela Três anos dela sem saber que existe uma série chamada Transparent E bate no fundo do meu coração E vai bater no seu também O que acontece? Acontece que Transparent é uma série maravilhosa de Estados Unidos Que a gente já sabe que é coisa da gringa, né? Que a gente sabe fazer série boa pra fixar a gente ali, pra prender a gente na coisa da série Transparent ou transparente, sem oé no final, não é que dá merro A série aborda a vida de uma família americana Que tem um pai que já tem 70 anos, uma mãe e três filhos adultos já que vivem suas vidas E esse casal, pai e a mãe, eles são separados e essa mãe já vive com outro cara Já casada com o segundo casamento E aí, tudo muda porque esse pai maravilhoso resolve um dia que ele não vai mais esconder Ele vai colocar pra fora o que que ele é realmente E ele assume a transexualidade dele Sim, ele, sim, é isso mesmo É, eu fiquei, ahn, entende? Aham, e aí, ele tem conta da família dele E aí, as pessoas de volta dele, tem que saber que ele também, é, que ele tem que mudar Que ele não é, que ele não é menino Que ele não é seu menino Mas os filhos dele Tem, tem filho, tem neto E agora que vocês ligam por neto? Que o vovô agora é vovó Não sei, eu não quero falar muito porque senão eu vou dar spoiler sobre a série Então assim, por que assistir Transparent? Primeiro, né, que a temática da série, o assunto da série mesmo Já, de estudo, acho que sim Só por isso você já tem que assistir Ainda mais no tempo que a gente vive hoje em dia Essa coisa de preconceito, de, 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 de De pessoas horríveis nesse mundo Querendo passar por cima de outras pessoas, de legais No mundo que as pessoas não aceitam o outro Essa série tá aí, tipo, pra dar um soco na cara Vem metendo os dois pés no peito assim De voadora mesmo, voadora Calma aí, calma aí, calma aí Vamos organizar, que eu tô muito feliz Que hoje foi a série Ela não conseguiu conter Mas também ao mesmo tempo Essa ansiedade, essa euforia Não consegue deixar passar pra frente O que eu quero falar Calma aí, que eu vou dar um Tem que dar um ar Um negócio não organizado Essa palavra, eu tô muito forte As palavras não vem As palavras falam também Segundo motivo pra você assistir essa série Porque tem Gabi Hoffman Se você não sabe quem é Gabi Hoffman, meu amigo Dá um bom coração, né Porque ela é maravilhosa Ela é muito boa Eu amo essa triste Ela já fez uma participaçãozinha em Girls Fazendo a punhada da Lena Mas assim Ela é muito boa E o personagem dela na série é muito Fala muito com a juventude Porque ela é a filha mais nova desse casal E ela tá meio perdida, sabe Não sabe se encontrar assim E aí ela tem os relacionamentos Que o Meghan me vejo Eu acho que você também vai se ver E ela é muito desprendida, sabe De qualquer coisa Ela é a filha mais jovem Então ela tá mais próxima, acho que De mim e das pessoas Que eu acho que quem assiste o canal também, né O público-alvo do canal Eu acho que essa galera mais jovem assim Vai super se identificar E aí o ator que faz de pai É maravilhoso Porque ele é muito fofo Você quer pegar ele no colo Então tá aqui pra eliminar ele Porque ele é muito fofo Ele é muito fofo E a forma que ele trata o assunto, sabe Nenhuma forma escrachada, tipo Ele trata com muita delicadeza Assim, a série aborda esse tema Com muita delicadeza E ao mesmo tempo Com uma naturalidade Que você fica assim Gente, o mundo tinha que ser assim Tinha que ser assim Mas não é Como eu já disse A família inteira é maravilhosa Os atores são maravilhosos Mas usar os dois personagens São de cabeça É muita coisa Acontece maravilhosa Primeiro que a filha mais velha Ela se assume Homossexual ou bissexual Sendo que ela já tem Já casada Ela já tem Dois filhos E ela tem esse relacionamento Com a vida dela E aí do nada Ela consegue E eu acho que eu não é spoiler Não Isso não é spoiler Eu acho Então, voltando Ela é casada Tem um filho e tal Não sei o que Aí ela encontra Uma companheira de De faculdade Que ela teve Uns casinhos Um beijo Um rolinho básico E aí ela descobre Que ela não está apaixonada Por essa mulher ainda E a mulher Já tem uma outra mulher Já tem umas filhas dotadas E aí ela resolve Esse relacionamento E adoram casar Vão viver a vida delas E você fica Meu Deus Que a vida não podia ser simples É assim Mas não é Outra coisa que a série fala É Alzheimer Sim É um personagem muito fofo E aí você fica assim Meu Deus Ele tem Alzheimer E aí ele se perde No episódio E aí você fica assim Meu Deus Como é que vão achar isso Meu Deus Ele não sabe falar nem o nome dele Não sabe onde ele mora Como é que você sabe viver E aí você fica Meu Deus Dá-me forças Para continuar esse vídeo Porque eu não consigo O que acontece? Acontece que eu assisti a primeira temporada E tive que parar Para gravar esse vídeo Porque eu tenho que falar Com alguém Que essa série existe As pessoas têm que passar A ter conhecimento E assistir essa série Porque ela é maravilhosa Eu não consigo mais falar Sim Eu tenho que acabar De gravar esse vídeo Para outra termina De assistir a série Porque eu não estou contendo De mim Tem que ver a segunda e terceira temporada A série é bem pouquinha São dez episódios Cada temporada E cada episódio Tem uns 30 minutos Uns não tem nem 30 minutos Tem um pouquinho menos Então é muito fácil Que você assiste Tranquilaço Essa série Vem para responder questões Que a gente não está sabendo lidar Simplesmente isso Se todo mundo Desse planeta Já na terra Assistisse essa série Absorvesse E tratasse Os nossos assuntos Do dia a dia Com a leveza E com a tranquilidade Que essa família enfrenta Certos assuntos A nossa vida Seria muito mais fácil Seria muito mais easy Seria muito mais tranquila Seria muito mais rudivado Seria muito mais maneiro Seria muito mais Não tem mais adjetivos Para colocar aqui Mas seria muito show Seria top A nossa vida Então assim Depois dessa minha explicação Que eu sei que foi um pouco confusa Que eu fui uma pessoa confusa Tá vendo eu não consegui passar tudo Tô ok Mas se você não conseguiu entender Vou colocar aqui o trailer E veja esse trailer Que você não entendeu Do que eu estou falando E porque essa série Merece ser assistida Pelo mundo inteiro Assistam Transparent Apenas Então é isso gente Esse é o meu vídeo Então se você gostou desse vídeo Que tenha um gostei No joinha aqui embaixo Se você assistiu essa série Você comente aqui Deixa sua opinião Se você nunca viu Assista e comente Indica para os amigos Esse vídeo Se você gostou dele E você acha que Que eu consegui Passar pra frente A mesma coisa que você acha Dessa série Magnífica Achei outro adjetivo Que não é maravilhosa É magnífica Então do lado Minhas redes sociais Ali embaixo Foi o vídeo anterior É isso Eu acho que eu falei tudo Sim Eu acho que foi isso mesmo Até quarta-feira Que tem vídeo novo Aqui no canal Também se inscreva Para não perder Todos os vídeos Assim que postar um vídeo Você vai ser avisado Então é legal Se inscrever Por isso Então beijos Até o próximo vídeo Tchau Tchau